Música Então eu quero dizer para todos vocês que o projeto Artes da Nossa Terra é realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020. O planejamento cultural é da D-Marim e o apoio da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Realização, Lei Aldir Blanc, Secretaria de Estado da Cultura, Novas Façanhas, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Lembrando que todas as apresentações são acessíveis a todos, porque temos a tradução simultânea para libras e também a audiodescrição. Murilo Andriola se posiciona em frente ao palco. À sua frente está um púlpito com as partituras. Ele posiciona o violino no cotovelo. Está pronto para a apresentação. O concerto de violino, viola, gauchesca e brasileira tem como objetivo principal divulgar e expor esse repertório pouco conhecido através de um concerto. O repertório conta com peças solo para ambos os instrumentos, que serão explicadas e expostas de diferentes formas para o público conseguir interagir e compreender o máximo possível delas. Com os senhores, a partir de agora, Murilo Andriola. Com os senhores, a partir de agora. 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 Boa noite a todos. Eu sou o Murilo Andreola, então. Vou tocar hoje à noite algumas peças no modo solo para violino e viola. Essa primeira peça que toquei se chama Rapizódia, do Ernest Mali. O Ernest Mali é um compositor alemão que foi naturalizado brasileiro. Ele é internacionalmente conhecido pela magnitude e pelo valor dos seus trabalhos em prol da educação musical no Brasil e também das suas obras. Tanto no repertório camerístico, solístico e orquestral. Essa peça que toquei é bem provocativa, porque tem vários aspectos que não soam tão comuns no nosso ouvido. Ela tem algumas sequências de arpejos que são tão explorados pelo compositor que chega a virar quase um improviso. E ela tem momentos bem definidos de partes mais calmas e partes mais agitadas. E também, um pouco da parte harmônica dessa peça, o Mali, o compositor, se baseou nas peças do Bela Bartók, que era um compositor que o Mali estudava muito e admirava muito. Então, ele utilizou aspectos da obra do Bartók também. A segunda peça que eu vou tocar, eu já vou sair para pegar a viola, é uma peça do compositor gaúcho, que é o Josias Nascimento da Costa. Ele foi meu colega durante a minha graduação em Santa Maria. Ele é compositor, arranjador e violista, professor de viola. E é licenciado em música também, então ele é compositor e também é parte da educação musical. Enfim, ele também trabalha com isso. E ele compôs essa peça, que é a Área para Viola, que foi inicialmente composta para violoncelo. E nessa peça, ela é uma melodia de caráter vocal que sugere harmonias e ritmos típicos da música de Choro e Seresta, provenientes das regiões urbanas do Sudeste do Brasil. Também tem sutis influências da obra do Heitor Villa-Lobos. Então, eu só vou buscar a viola e já venho. Pode parecer que é muito parecido, parece o mesmo instrumento, mas não é. Ela tem o mesmo formato que o violino, é tocada de uma forma bem parecida, igual assim, no geral, mas ela tem um som bem mais grave, vocês vão perceber ao decorrer da peça. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Para dar sequência agora, vou fazer, seria a última música, que é uma suíte, que na verdade tem três peças que compõem essa suíte. Então só vou buscar o violino e já continuo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, suíte regional para violino solo é do mesmo compositor, do Josias Costa, então compositor gaúcho. E foi essa suíte que me inspirou a fazer esse projeto de música brasileira gauchesca e latino-americana, agora esses ritmos que eu vou tocar aqui para vocês também fazem parte da América Latina. Alguns surgiram na América Latina. Então, a suíte regional é um conjunto de três peças breves para violino solo, compostas originalmente em 2009. Cada peça usa de um ritmo ou gênero proveniente da música popular folclórica rio-grandense e latino-americana, com inspiração nas partidas de Bach. sendo uma peça a milonga ou tango, a outra a vaneira e a última chamamé. Cada uma dessas peças usa estruturas rítmicas, melódicas e harmônicas que buscam caracterizar de forma estilizada o estilo regional. Eu vou mostrar um pouquinho desses ritmos agora, começando pela milonga ou tango. Então, o ritmo sincopado da milonga eu vou expor aqui para vocês, sem continuar tocando, só vou mostrar o ritmo para vocês reconhecerem. e depois, quando eu estiver tocando a obra inteira, vocês vão ver, ah, essa aqui é a milonga, essa aqui é a vaneira, enfim. Então, o ritmo sincopado da milonga é este aqui, que vai ser constante na música. Certo? Deu para perceber? Na vaneira, nós temos um ritmo que é contraponchado também. Ele tem alguns acentos específicos, né? Deixe-me mostrar aqui. Certo? Então, já é o ponteado da vaneira, né? E, para terminar, o chamamé, que dispensa apresentações, né? Mas uma das grandes características colocadas aqui é o jogo entre o tempo 3 e o tempo 2, né? Jogando, às vezes, tem compassos em 2 ou em 3, né? Que é a característica principal do chamamé é essa contraposição do 3 contra o 2, né? Então, por exemplo, o primeiro compasso que eu vou tocar vai ser em 2, vai ter dois acentos, e o segundo tem 3, né? Então, 2, né? E 3. Ok? Então, agora eu vou tocar a obra inteira para vocês. As três, uma atrás da outra. E aí 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 Amém. 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 Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E que tenham aproveitado. Muito obrigado. Este é o poder da música. Como eu venho falando para todo mundo desde quarta-feira. A música tem esse poder de nos transportar, né Murilo? De nos levar para assim ó. N lugares. E eu estava aqui sentado, isolado, te ouvindo. E a gente tem o poder de nos transportar para uma outra dimensão que é difícil de explicar para onde se vai, né? A gente ativa sentimentos e angústias e saudades e não sei. É muito sentimento junto, né? E que bom que a gente tem aqui em Passo Fundo um artista como o Murilo que representa bem, né? Um violino. Porque, para mim, isso pessoalmente falando, o violino tem um poder de emocionar, de tocar, sabe? Ele tem uma força muito grande. Eu falo como espectador, porque músico não sou, mas aprecio, admiro. E todas as peças que eu escuto de violino, para mim, elas são muito, muito importantes. Elas realmente não precisam de letra, né? Elas têm o poder nas próprias cordas e nas notas de nos inebriar e nos incentivar. Então, de momento, já quero te agradecer, Murilo, te parabenizar. Obrigado por fazer parte desse projeto. Artes da Nossa Terra, mais um grande homem da cultura, um grande músico que faz parte do nosso seleto grupo de 41 artistas que estão desfilando neste lindo palco do Teatro Múcio de Castro desde quarta-feira. E vamos até o dia 26 com uma extensa programação para você. Então, eu digo a vocês que o projeto Artes da Nossa Terra é realizado com recursos da Lei 14.017 de 2020. O planejamento cultural é da Demarim. Apoio, Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Realização, Lei Aldir Blanc, Secretaria de Estado da Cultura, Novas Façanhas, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Encerramos aqui a nossa transmissão dizendo que daqui a pouquinho a gente volta com Companhia da Cidade. Fica ligadinho que daqui a pouco a gente está de volta. Murilo, obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. E aí E aí